É um trabalho fantástico e eles vêm desenvolvendo um trabalho excepcional. Eu vi um pouquinho do trabalho deles, algumas vezes que eu tinha alguns colegas que conseguiram trabalhar lá e é fantástico, a PM deve ser, essa equipe deve ser valorizada e deve ser dada mais força para eles, que a gente vê que, lógico, tem algumas restrições, mas pelo tanto que está acontecendo de PMs vitimados, deve ser fortalecido essa equipe que já é sensacional. E qual que é o comentário que eu gostaria de fazer, comandante? Que ele fez essa pergunta aqui para o senhor, então eu só vou intervir e falar meu ponto de vista. Foi mostrado lá no vídeo, não sei se o senhor ouviu, eles dando tratamento para o indivíduo, chamando a mãe para despedir. Não, não vi. Não chegou a ver? Não vi. Então, o fato, o senhor sabe dos dois policiais, sim, que o indivíduo grudou e tal. Foi mostrado um vídeo depois, dois vídeos na sequência, acho que todo mundo acompanhou, um primeiro foi esse indivíduo sendo tirado de uma casa pelos policiais à paisana, colocado numa viatura, inclusive tinha alguns policiais tentando colocar na viatura de área para aparecer. Isso daí é lastimável, todo mundo sabe do que eu estou falando. E foi colocado nessa viatura, no primeiro momento foi falado que foi a polícia civil que fez essa prisão. logo na sequência prender esse indivíduo na casa dele. E depois chegou o conhecimento que foi a equipe de PM vítima da corrigidoria que fez a prisão desse indivíduo. Daí mostra um outro vídeo, os policiais conversando com ele, deixou ele fumar um cigarro, daí falou para a mãe se despedir, falou com a filha no telefone, e ele saiu da residência algemado e foi colocado na viatura da polícia civil. E todo mundo caiu de pau, porque se o cara baleou os dois policiais, tratamento que foi dado, alisaram o ladrão, deveria ter quebrado o cara no pau, deveria ter feito aqueles comentários... Eu vou falar como profissional. Eu vi muitos policiais falando que tem que bater mesmo, tem que fazer. Eu sou totalmente contra isso. Eu tenho, como eu falei várias vezes, eu não tenho vergonha, porque está no papel. Tenho diversas ocorrências de homicídio. E eu não gosto de bater em ninguém. E não bati em ninguém. Não lembro de ter batido em alguém. Ou eu prendia, ou eu matava, ou eu fazia um amigo. É a doutrina que eu aprendi na rota. Então, se atirasse em mim, ia morrer? Se tivesse oportunidade de prender, eu prenderia? Ou eu faria um amigo? Eu não vejo o porquê bater em alguém. Agora, se ele estava junto da família dele, e ele já havia enfrentado policiais, eu acho que a PM vítima agiu corretamente. Foi na ideia com o ladrão, convenceu ele que ele ia sair numa boa lá, que ele já era um indivíduo que já tinha se atracado com outros policiais, e foi lá, fez o cara se render e saiu. Esta é a minha opinião pessoal. E daí passo a palavra para o senhor, que a pergunta era para o senhor. André, eu concordo 100% do que você falou. Parece até que foi combinado. Mas isso prova o que eu vou falar agora, porque eu falei num podcast recente que eu fiz, e foi a mesma coisa. Antes de falar sobre isso, você falou um negócio também, eu volto a falar a questão da seleção natural. Um dos meus sonhos na polícia foi trabalhar na equipe PM vítima. Parece que combinamos. Foi um dos sonhos da minha vida, mas por circunstâncias acabou não dando certo. Muitos policiais nem sabem que existe essa unidade. E não sabem que eles têm uma... Eles têm, se eu não me engano, se eu não me engano, acho que é 97% de sucesso, de êxito nos casos que eles assumem quando os policiais são mortos ou são ameaçados. Então, é algo inacreditável. Então, o profissionalismo da equipe vítima da Corregedoria é um negócio sensacional. E é por ter esse sentimento de amor pela tropa, eu sempre tive vontade também de trabalhar nessa equipe. Para mim, seria uma honra. Inclusive, eu até ouvi dizer que vai, se eu não me engano, vai abrir vaga para a Tenente Coronel comandar a equipe PM vítima. Eu acho que quem comanda atualmente é capitão ou major, mas a equipe vítima acho que... Acho, tá? Eu estou... É algo que eu ouvi de que vai ser comandado por um Tenente Coronel. Não, eu acho assim... Está dentro do que a gente está falando. Porque tem que evoluir isso. Tem que dar mais ferramentas para essa equipe. Não sei como é que é hoje. Estou falando assim, pelo que eu vejo e o que eu acho que pode melhorar muito mais, por conta da quantidade de PMs vítimas que está ocorrendo. Tá, e agora o comentário referente ao... Não é demagogia nenhuma também. Andrei, eu nunca bati em ninguém. Nunca bati em ninguém. Nunca. Nunca. Eu tenho 30 anos de polícia, eu nunca bati em ninguém. Eu acho uma covardia. Sim. Eu nunca bati em ninguém. Nunca. Nunca. Isso é algo que eu aprendi na Rota, na ROCAM, e é algo que eu carrego para o resto da minha carreira. Nunca encostei a mão num bandido. Nunca. Está preso? Está preso. Acabou. Apontou a arma para mim? Tomou tiro. Isso aí. Apontou a arma para a minha equipe? Tomou tiro. Isso é ser profissional. Tomou tiro. Levantou a mão? Está preso. Está preso. E a gente conseguia fazer tudo isso com inteligência. Chegava numa pedrinha de crack. Ah, eu disse que eu ia falar para o senhor. Nem para torturar, que nem mostram aí, torturar para obter informação. Cara, é na ideia que você tem que conseguir. É tudo na ideia. Tudo na inteligência. É com inteligência. Inteligência. É isso aí. Nunca bati em ninguém. Nunca. Eu poderia muito bem adotar aqui um sentimento, falar, mas eu nunca bati em ninguém. Vamos falar para os novos. Vamos falar para os policiais que estão assistindo. Os novos querem entrar. Não querem entrar para bater em ninguém. Você está falando aqui, alguém que serviu 20 anos, rota, força tática. Alcancei o que eu queria na polícia. Estou falando aqui com um coronel que trabalhou no BAEP, rota, rocam, que nenhum dos dois aqui falou ou fez apologia bater em ninguém. Não é necessário. Para ser profissional, não precisa disso. Então, se você está batendo, colocou uma farda e está batendo nos outros na rua, você está sendo um idiota. Porque você usar uma farda, uma arma, uma viatura do Estado para bater em alguém que seja até um ladrão, você está sendo idiota. Isso é covardia. Sabe por quê? Você prende o cara. Ou você mata o cara. Ou você vai tratar o cidadão de forma adequada. Não existe um motivo cabível para bater. Talvez conter alguém, tudo bem. E eu vou falar, em 20 anos, eu acho estranho que eu nunca precisei. Várias vezes eu via até o policial meio atracado, eu acho que era com uma barca de força tática. Só impacto fazia o cara parar. Eu nunca precisei também. Eu chegava de CGP, que eu já trabalhei de CGP, também parava. O cara fala, opa, chegou o apoio, chegou a autoridade e tal. E às vezes o policial dá causa. Infelizmente, eu falo para os colegas aqui, às vezes dá causa. Inclusive no crime de desacato, se você dá causa, não é desacato. Sem dúvida. Daí o polícia vai lá e fala para o indivíduo, ô, 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 cuzão, o arrombado, como muitas vezes falam, dá seu documento aí. Daí o cara fala, arrombado é o senhor. Não é desacato. Eu não estou fazendo também, jogando contra, mas estou falando o que a lei diz. Mas é verdade. Se você deu causa, não é. Agora eu te falo qual que é o objetivo disso. E a gente sempre fala do policial de rota, que o policial de rota não embaça em ninguém. Porque se ele está abordando e ele vê, que é o que a gente fala que é o que é reuniu, que é o cidadão de bem, que não tem nada a ver, aquela fundada suspeita foi um equívoco. Ele abordou, pegou o documento, ele fez a vistoria, ele libera. E eu vejo, às vezes, a gente vê na televisão isso. Não estou falando de amigos, de conviver. Você liga na televisão, tem esses canais policiais e você vê a abordagem e o cara esticando aquele chiclete, com o cara que não tem nada a ver. E fica atirando o cara, e fica humilhando. Andrei, eu tenho... Me dá dor no estômago assistir essas coisas. Eu tenho amigos, eu tenho amigos e pessoas que a gente conhece que às vezes querem puxar uma conversa com você, porque sabem que você é policial, que foi da rota, não sei o que, foi de rota. O cara fica encostando, e fica tentando... E o cara fala assim, cara, uma vez eu fui abordado por uma viatura da rota... O do... O do... Olá, O do... O funded... Oatram 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 deinen